Imagens ao vivo do novo Los Carmenes, daqui a pouco a bola rola com tempo bom, você é o nosso convidado na EA Sports. Eu, Guga Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta para subir na tabela. A expectativa é a melhor possível, Caio. Villani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes tem qualidade para fazer um bom jogo. E o outro lado jogando fora de casa para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. E o time vem a campo no 4-1-3-2, Caio. Zaga reforçada. Com esse volante recuado, o time só não pode se encolher demais, Villani. Os meias têm que encostar mais no ataque e é fundamental que os laterais subam para o apoio. Vamos, estádio novo Los Carmenes! Este partido está a punto de conectar! Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. Avança bem, ganha campo. Perde a bola, o ataque tinha potencial. Aparece bem a defesa, corta! Para fora! Que perigo! Que chute foi esse! E na expectativa para que seja um grande jogo. Aparece bem com a zaga, mata o ataque. Nananina não! De graça, meu filho! O cruzamento chegou, ele domina, a marcação é forte. Desarmou no último instante, ele ia chutar, acaba o perigo. A equipe desce para o ataque. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. Vai para cima, deixa a marcação falando sozinha. Fica de graça para o goleiro. Falta! Daqui apareceu o lanche para cartão, quero ver a opinião do árbitro. Que ficou só no papo, na ameaça. E a conversa, vai lá na conversa com o viado. Para fora, longe do gol. A distância era muito longa, Caio. Vai ter que dar uma calibrada nesse pé antes de tentar bater de novo para o gol. Marcando o Natal, linha baixa. Marcando atrás, inspirando pelo adversário para tentar o contra-ataque. Olha aí o número de finalizações, Biloni. Tá um jogo meio parado. Muito mais de marcação do que de chances de gol. Por isso, 0x0. Vem com a bola no pé. Toca por cima. Marcado o impedimento. Ajustado, ajustado. Parecia na mesma linha. Todo mundo vai cantar e dizer Liga é segurar o esporte. Esse ano, esse ano, nosso time vai ser bem. Puxa o ataque. Tem apoio. Bola por cima. Boa visão. Salva a grande chance. Se desvia. Tá sozinho por ali. Vem com o apoio. Atenção. Atenção. Bateu. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Vamos nessa. A bola rola, começa o segundo tempo. Fora, Vilani. Tô de olho neles. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Ela vem manzinha, o goleiro sem dificuldade pega. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Perde a bola, ela sai. Fica com o arreveço. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Chute bloqueado. É pra desempatar. Atenção. Não entra. Boa defesa. Tá tudo igual no placar. Deve vir bola na área desse escanteio. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro tá num dia inspirado. Não conseguiu afastar. Não conseguiu afastar, segue o lance. Bote preciso sem pênalti. Bote preciso sem pênalti. Sai a bola. Lateral confirmado. Sobe a placa. Teremos mudança. E o passe não chega por pouco. É só arremesso. Vamos girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Só que não. Não saem do lugar bola perdida. Ele vai descendo com opção. Rolva limpo pra acabar com a festa. Pra fazer, pra desempatar. Chega pra arrepiar. Tomar, sair com a bola dominada na hora H. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Sai pela linha de fundo, escanteio. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Bateu o escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Faltou atenção. Perdeu a posse. Cruzou mal. A bola fica de graça no meio do caminho. Para na defesa. A bola foi recuperada. E a torcida empurra o time pro ataque. Querem um gol nesse final de jogo. Lá no canto alto, a esquerda, você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. O jogo tá parado. Vem a alteração. Toma a bola no ataque. Pra desempatar, atenção. Bola cruzada recebeu. Tá livre. Tira como dá. Afasta o perigo. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. E olha o contra-ataque. Tem espaço pra jogar. Defesa bagunçada. Pega o goleiro. Tá viva. Viva, viva, viva. Vem a zaga. Arrepia o perigo. Vem, viva, viva, viva. Vem, viva, viva. Vamos, 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 vamos. Intercepta o passe na hora H. Vem, na parada. O clássico da arbitragem. 3 minutos mais pra bola parar de rolar. O time puxou o ataque. O último instante pra tentar a vitória. Fim do segundo tempo, tudo igual no placar.